Chegando hoje na nossa última aula, vamos orar mais uma vez, pedir que Deus continue nos agraciando aí com um tempo de aprendizado para todos nós. Vamos orar? Senhor, mais uma vez, queremos colocar nossas vidas diante do Senhor, colocando esse tempo diante do Senhor, primeiro agradecendo pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos dá, de termos acesso à Tua Palavra, de fazermos parte deste corpo, de aprendermos com a vida uns dos outros, mas de modo especial aprendermos com a Tua Palavra, Pai. Continue nos direcionando nesse tempo, ensina-nos para isso, prepara a mente, prepara o coração. Ó Deus, para que nosso modo de pensar e de agir sejam totalmente pautados na Tua Palavra e sejam em conformidade com o Teu caráter, Pai. Para isso, dependemos da atuação do Teu Santo Espírito em nossas vidas, Pai. Em nome do Teu Filho que nós oramos. Amém, Deus. Como eu mencionei, estamos chegando hoje na última aula. Temos aqui o capítulo 4, como eu mencionei, estava dentro do nosso cronograma. A gente está finalizando o capítulo 3, falta só um pedacinho para a gente finalizar. E a gente conclui o capítulo 4 hoje com a graça de Deus, tá bom? Relembrando aqui, não necessariamente a nossa proposta hoje, mas passando pelos nossos objetivos de uma maneira pontual aqui. Nossos objetivos, refletir sobre a supremacia de Cristo. Acredito que isso vem sendo feito, não só por mim, na verdade por Paulo, do início ao fim da carta escrita aos Colossenses. Enfatizando quem é Cristo, enfatizando o seu poder, relembrando que ele tem toda a plenitude. Relembrando que ele é o mistério que muitas vezes aquela igreja ou aqueles falsos mestres estavam estimulando a igreja a procurar. Então, a supremacia de Cristo tem sido uma ênfase constante. Primeiro, alinhar a fé ao estilo de vida. Paulo, mais uma vez, ele vai confrontando isso também, principalmente a partir do capítulo 2 em diante. Ele vai mostrando as implicações que a fé tem que ter no modo de caminhar no estilo de vida de cada crente. Terceiro, combater e identificar heresias. Então, Paulo, ele de fato identifica algumas de uma maneira muito clara, ele combate, ele fortalece a igreja, ele estimula para que a fé que eles têm em Cristo seja de fato operante nesse processo também de identificar o que é falso, o que é verdadeiro e apegar-se ao que é verdadeiro e é realmente útil para a fé deles. Quarto, desenvolver relacionamentos saudáveis. Nas duas últimas aulas, a gente olhou, entrou um pouco nessa área onde ele enfatiza alguns relacionamentos e a gente parou por ali. É onde ele fala de modo especial sobre três áreas de relacionamento. Ele fala sobre relacionamento maridos e mulheres. Ele fala relacionamento pais e filhos. E ao final, que foi onde a gente parou, ele fala do relacionamento servos e senhores. E ao final da carta, agora no capítulo 4, a gente vai perceber alguns destaques que Paulo aponta para alguns relacionamentos que faziam parte da sua vida. Então, ele menciona vários nomes e a gente entende ali que é fruto também desses relacionamentos que foram sendo investidos ao longo da sua vida em ministério. E fortalecer a jornada espiritual. Se olharmos para todas essas propostas, temos que entender e perceber que tem que ter esse efeito na nossa vida, de nos fortalecer espiritualmente, de nos colocar no trilho se estivermos fora de algum deles. Mas que a gente realmente tenha esse aparato para que nós possamos crescer. Ter tudo aquilo que a gente precisa para a gente crescer, amadurecer e crescer como crentes fiéis ao Senhor. Então, o plano de curso está aqui. Hoje a gente entra finalizando o capítulo 3 e entrando no capítulo 8 com a conclusão, as recomendações e saudações que Paulo faz. Então, uma breve recapitulação da aula passada. A gente concluiu essa parte onde Paulo fala da importância do despir-se, do fazer morrer a nossa natureza terrena. E aí está a lista que Paulo dá sobre aquilo que faz parte da natureza terrena. E se você pega outros textos paralelos, você vai ampliando isso aqui. Se você pega a sua própria experiência de vida, você vai ver que a natureza terrena vai ampliando tudo aquilo que é mal que está no nosso coração, descrito lá em Mateus, descrito em Tiago. Se a gente pode ir acrescentando toda essa lista aqui. Então, Paulo está falando, olha, isso aqui é importante que haja uma ação nossa, uma ação ativa ou proativa de fazer morrer, de abandonar. Não é uma ação passiva esperando que o Espírito Santo simplesmente haja e que tudo isso desapareça. Tem uma ação humana envolvida aqui na dependência de Deus que vai trabalhar para que tudo isso aqui, de fato, uma vez que Cristo morreu por nós, nos deu uma vida nova, para que essa natureza terrena seja deixada de lado. Parte desse processo, lembra lá, ele está falando, buscar as coisas que são do alto, manter os seus pensamentos nas coisas que são do alto. Mas, além disso, a gente trabalhou um pouco essa ideia da importância do revestir-se do novo homem como esse povo escolhido de Deus, santo, amado. E aí ele põe as propostas, o que vai fazer parte, o que deve fazer parte da vida desse novo homem, como ele diz que está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então, não é uma imagem que está sendo impressa de acordo com a sociedade, de acordo com as filosofias reinantes nesse momento, de acordo com um sistema qualquer. Ele está falando, não. É que está sendo renovado em conhecimento de acordo com a imagem do seu Criador. Então, é basicamente restaurar o padrão original. O homem criado à imagem e semelhança de Deus em seu estado de perfeição. Por mais que a gente entenda e saiba que o estado de perfeição, ele não vai ser atingido aqui. Mas é o meu alvo constante sempre. A falha identificada, ela é trabalhada. Outras falhas são identificadas, são trabalhadas. E a gente continua esse processo até que Cristo volte. Além do despice e do revestir-se, Paulo acrescenta algumas ações que são esperadas desse novo homem, que nós trabalhamos um pouco semana passada. Então, está aí alguns dos verbos que ele usa. O suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, revistam-se do amor, vivam em paz, sejam agradecidos. E o termo que eu usei aqui, torna-se moradia da palavra, que habite ricamente em vocês a palavra, com tudo aquilo que ela pode proporcionar em nós. E aí ele fala, ensinem, aconselhem, cantem e agradeçam. Então, foi basicamente o que nós trabalhamos semana passada, além de entrar no início dos relacionamentos ali. E uma das frases que eu mencionei, uma citação, é, afim de purificar os atos, é preciso antes purificar a nossa mente e o nosso coração. Ou seja, as mudanças, elas precisam acontecer de dentro para fora. Não adianta eu simplesmente mudar uma atitude, esperando que aquilo vai permanecer, se não trabalhar no meu coração. Isso mesmo de criança, a gente já começa a aprender isso. Tem um livro, que é a Pastoreando o Coração da Criança, que trabalha exatamente essa ideia. Eu não posso simplesmente corrigir as ações erradas, as rebeldias da criança, o egoísmo pelo egoísmo, mas eu tenho que entender o que está no coração e começar desde pequenininho ali, sondar e pedir para Deus moldar o coração da criança para que isso se reflita nas ações, nas escolhas dela. E aí, Paulo, ele caminha com essa proposta, de tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele, graças a Deus Pai. E essa ideia se repete no versículo 23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. E aí, entra exatamente nos relacionamentos. Só vou passar, eu não vou enfatizar tudo novamente com vocês, mas as mulheres, uma das citações eu coloquei, é impossível uma mulher ter uma relação de submissão com Cristo e de insubmissão com o marido, uma vez que ele coloca sempre como parâmetro. Sejam submissas os vossos maridos como ao Senhor. Então, há uma relação ali. Uma vez que eu me sujeito, que eu me submeto ao Senhor como meu salvador, como aquele que me resgatou e eu entendo o meu papel, ele está falando aqui, eu também vou me sujeitar aos maridos. Então, tem que ser uma relação semelhante. Submissão total, como a gente percebe que deve ser a nossa, a Cristo. Depois, ele fala uma palavra aos maridos, amem as suas mulheres, não as tratem com amargura. Recomendação aos filhos, obedeçam aos seus pais, porque isso agrada ao Senhor, não só porque agrada aos pais. A gente enfatizou um pouco essa ideia. E uma citação que eu mencionei também, eu quero repetir com vocês, é o filho que não aprende a obedecer aos pais, dificilmente se sujeitará a alguma autoridade quando adulto. Isso a gente percebe na própria história, quando a gente identifica ali o adolescente, o jovem, aquele que está iniciando sua carreira profissional, a gente percebe esses lastros que são reflexos lá atrás. É impossível que mude? Não, não é impossível. A partir do momento em que todos nós entendemos o nosso papel, nos sujeitamos a Cristo, o Espírito Santo muda a nossa vida. E aquilo que em algum momento era um problema, pode ser totalmente transformado. Então, lá atrás a gente trabalhou com esse conceito, não há casos perdidos, não há casos impossíveis para Deus. Quando a gente olhou no início, a introdução sobre quem era Paulo, e quem Paulo foi tornado, foi feito. Perseguidor, alguém que foi perseguido, alguém que se compromete, de fato, com Cristo, com todo o Evangelho. E então a gente entrou nessa parte, que são as recomendações aos servos e senhores. Onde ele diz, escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Não mencionei semana passada, mas é importante só destacar o fato de Paulo escrever, e não só Paulo, a gente tem Pedro que também escreve sobre essa relação, escravos e senhores. O fato dele escrever e colocar algumas coisas em ordem, não significa que ele está fazendo uma apologia àquela relação de homens terem escravos. Não é. Era uma prática culturalmente comum, mas Paulo está colocando ordem naquilo que já existia, para que essa relação pudesse ocorrer de uma maneira que agradasse ao Senhor, por mais que ele não estivesse defendendo isso aqui. Então, os escravos existiam desde o Antigo Testamento. O povo de Israel foi escravo durante muito tempo. Depois você vai vendo várias leis e orientações, mesmo no Antigo Testamento, sobre essa relação servo-escravo. Quem ora, por vezes, eventualmente por uma crise financeira, ele vai se tornar escravo de alguém. E Deus estabelece quais são os critérios, como vai funcionar, em que momento ele pode novamente ter a sua liberdade de volta. Então, você percebe ao longo da história que isso era uma relação que precisava ser organizada, ordenada. Não era simplesmente falar, não existirão mais escravos, mas todo um processo de Deus trabalhando, e mesmo a gente olhando hoje. De repente, Deus foi trabalhando ao longo da história, e são questões que ainda precisam ser trabalhadas hoje em dia. Talvez, pensando no Brasil, não exista o escravo e o Senhor, como a gente pensa no início do nosso país, mas o tipo de relação continua existindo. Algumas pessoas são tratadas como escravas, e outras se colocam na condição de senhores, pensando nos males de cada posição. A relação, alguém numa posição de autoridade, alguém numa posição de sujeição, isso sempre existiu e sempre vai existir. E é onde Deus está estabelecendo como isso deve acontecer. Então, aqui ele fala, Escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens. Ou seja, havia um objetivo estabelecido ali. Não era simplesmente porque o meu Senhor é bonzinho, ou eu vou me tornar rebelde porque ele é mau, não. O padrão, mais uma vez, ele coloca porque eu temo ao Senhor. Então, as minhas ações, as minhas escolhas, o trabalho que eu executo, tem que ser feito não pensando no tipo de patrão que eu tenho, no tipo de Senhor que eu tenho mais, pensando no Senhor terreno, mas no Senhor que eu tenho no céu. E esse padrão vai ser estabelecido também para aqueles que são senhores. Tratem os seus, lembrando que você também tem um Senhor que a gente vai ver mais à frente. Eu terminei a aula de semana passada com uma pergunta. Eu até falei, olha, Paulo parece que gasta um pouco mais de tempo falando da relação senhores e escravos do que na relação marido e mulher do que na relação pais e filhos. aparentemente poderia ter alguma razão, algum relacionamento presente naquele contexto que justificasse isso. E eu perguntei, existia de fato algum personagem nesse contexto, nessa história, que poderia ter uma relação para Paulo tratar um pouco mais desse assunto? E aí ficou um cri-cri. Eu falei, tarefa de casa, bateu o sinal, então vocês tinham a tarefa de olhar durante a semana e trazer se alguém descobriu. Existia algum personagem nesse contexto que justificasse ou que talvez traga alguma luz para Paulo falar um pouco mais sobre essa relação? Filemón e Onésimo. Então os dois estão no mesmo contexto. Filemón não está sendo mencionado aqui na carta de Paulo aos Colossenses, mas Onésimo sim, e Onésimo está diretamente ligado à relação com Filemón, na carta de Filemón. Quem era Onésimo e quem era Filemón? Estou ouvindo, mas não estou entendendo. Onésimo era um escravo. Onésimo era um escravo de quem? De Filemón. Então se você não leu a carta de Filemón, é bem curtinha, são alguns versículos onde Paulo de alguma maneira vai tratar dessa relação Onésimo e Filemón. Ela é direcionada a Filemón. Paulo tece alguns elogios no início a Filemón, a postura dele como cristão, e depois introduz a conversa sobre um escravo que ele chama de escravo fujão. Aqui é Onésimo. Então parece que Onésimo aprontou alguma coisa lá com seu senhor e vazou. Nesse processo, ele se converte. Me parece que ele vai parar junto com Paulo em algum lugar ali, talvez na prisão. Ele é evangelizado, ele se converte e Paulo então escreve para Filemón pedindo amorosamente, quase que intimando Filemón a ofertar perdão. Olha as ligações. Colossenses fala sobre perdão, Colossenses fala sobre sujeição, sobre essas relações. E ele pede não só para perdoar, mas para permitir que Onésimo fosse de alguma maneira um parceiro de ministério. Pudesse de alguma maneira dar uma mão para Paulo se tornar um companheiro ali. E aqui em Colossenses, a gente parece, parece não, nós vemos isso acontecendo. Ou seja, Filemón, ele atendeu ao pedido de Paulo. Ele não só perdoou, mas ele também permitiu Onésimo continuar servindo no ministério como um irmão em Cristo. Então a gente vai perceber isso ao olhar lá no finalzinho as saudações, os agradecimentos de Paulo, a maneira como ele se refere ali a Onésimo. Então talvez isso justifique um pouco mais. Onésimo era um prisioneiro, era um escravo que fugiu de um contexto que está sendo mandado de volta a comissões, cumprindo algumas propostas de Paulo como companheiro de ministério. E dependendo do contexto por onde ele passasse, talvez já tivesse um zoom, está aqui o cara que fugiu, está aqui o escravo que fugiu. Então de alguma maneira, a liberdade dele estava sendo validada, e não só sendo validada, mas Paulo está mostrando, é um nosso irmão em Cristo, independente de ter sido escravo ou não, independente de onde ele veio, do contexto, independente da situação, ele é nosso irmão em Cristo e é útil ao ministério. E até um trocadilho que é feito com o nome de Onésimo, Onésimo significa inútil, e de repente ele se torna muito útil. Olha que interessante a gente perceber isso, aquele que era inútil, o fujão, se torna útil, precioso para o Evangelho. Então Deus tem essas, entre aspas aqui, brincadeiras com os nomes e as histórias de alguns personagens muito interessantes para a nossa vida. E aí olhando para isso, e provavelmente Onésimo não era o único, provavelmente ali no contexto de Colossenses havia várias pessoas nessa condição de relação senhores e escravos, e a gente sabe que nem sempre é uma relação tão simples. Estar no mesmo contexto, o chefe e o patrão, comendo a mesma mesa, participando do mesmo grupo de relacionamento, isso pode ser potencialmente conflitos em termos de relacionamento se algum não estivesse colocando na condição correta como servo primeiro do Senhor. E não olhando-se como superior, a gente volta lá, não há bárbaro, não há cita, não há judeu, não há gentil, então ele está destruindo, quebrando as barreiras para que esses relacionamentos aconteçam de uma maneira tranquila, como tem que acontecer. Então, a gente volta para cá agora, escravos, fujão ou não, com seus senhores ou não, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos. Ao afirmar isso, Paulo não está concordando inclusive com a atitude de Onésimo que fugiu, nem com a ação dele que ele fez errada de fugir de casa. Tá ok, Paulo está trabalhando, tem que ser trabalhado, tem que ser perdoado, tem que haver arrependimento e tudo mais. Mas ele está falando não somente para agradar aos homens, mas com sinceridade de coração. Então, quando eu faço algo, independente da condição que eu estou, na posição que eu estou, vai ser, olha, fazer com sinceridade do coração como resultado, como fruto do meu temor a Deus. Isso aqui é a ênfase que eu já dei com vocês. E a partir do momento que ele fala dessa relação do escravo com o Senhor, é onde ele põe o texto que nós já lemos, né? Tudo que vocês fizeram, faça de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor a quem vocês estão servindo. Então, sempre a minha referência, o meu olhar vai ter que ser esse e é o meu Deus. Obedeçam em tudo, eu fiz o paralelo, eu mostrei isso para vocês semana passada, em tudo, sinceridade de coração ou de todo o coração, pelo fato de vocês temerem como para o Senhor e não para os homens. Aqui eu fiz, coloquei só para a gente lembrar, no versículo onde ele faz essa menção ao Onésimo, né? Tícico lhes informará todas as coisas a meu respeito, ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de que tudo o que se passa conosco e para que ele fortaleça seus corações. E ele diz, ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão que é um de vocês, eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo. E aí no texto de Filemon, logo abaixo, eu coloquei, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo. Olha só, interessante, ele chama de filho. Aqui gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil tanto para você quanto para mim. Então está aí a afirmação, o versículo onde Paulo valoriza a pessoa e não simplesmente a posição de Onésimo. a obra de Cristo e não somente a condição de escravo na qual ele se encontrava. E aí o versículo 25, a gente não entrou nele, a gente ia entrando agora. quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça. Não haverá exceção para ninguém. E aí o versículo 1, ele diz, senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor no céu. Ao olhar para essa ideia de quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça, a gente tem que ter cuidado para não ir naquela linha de um ditado popular. Aqui se faz, aqui se paga. não é isso que ele quer dizer, mas o que ele está apontando é que de fato as nossas escolhas, as nossas decisões, as nossas ações, elas têm consequências. Elas têm desdobramentos. Observe aqui a 1 Timóteo 6, versículos 1 e 2. Todos que estão sob o julgo da escravidão devem considerar seus senhores como dignos de todo respeito para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Então mais uma vez, ao olhar para essa relação, Paulo aqui, ele está apontando para aquilo que pode ser prejudicado. primeiro ele está falando que o evangelho de alguma maneira pode ser comprometido à sua proclamação, mas ele está falando para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Ele também está preocupado com essa relação e o testemunho que diz respeito ao próprio Deus. E depois ele continua e os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito pelo fato de serem irmãos. Pelo contrário, devem servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e recomende essas coisas. Isso acontece no contexto hoje em dia de, vamos lá, relacionamento funcionário e patrão. Onde o patrão é crente, o funcionário também é crente. Será que acontece algum tipo de abuso? Ou há o risco de acontecer algum tipo de abuso? Que tipo de abuso pode acontecer nesse contexto hoje? Vamos lá. porque o alerta que ele está dando parece que havia algum tipo de abuso. Alguns se valerem da condição de seu senhor ser cristão e eles querem se aproveitar daquela condição. Hoje em dia existe algum tipo de abuso que acontece ou que pode acontecer e como? Deixa eu ouvir de vocês. Que tipo de conflito? Deixa eu entender e vamos entender um pouco mais isso aqui. ... nos seus papéis. O certo, às vezes, ele porque é crente e ele acha que o patrão é o inimigo alto. Ok. Então, ele quer ter os mesmos. Talvez na igreja isso tem que ser igual. Toma uma sede junto, canta junto no coral. Mas quando ele vai para o relacionamento patrão e empresa, aquilo tem que funcionar, tem que ter uma gerência, tem que ter alguém que dê ordem, tem que ter alguém que dê-lhe. E aí, há um conflito que a pessoa tem que entender o direito qual é a posição ou seja, então eu tenho que obedecer uma certa hierarquia, alguns critérios que regem aquele ambiente que tem que ser respeitado. Ou seja, mesmo ali, nós somos iguais. Diante de Deus, somos iguais. Na igreja, em casa, em qualquer lugar, nós somos iguais. Assim como pais e filhos são iguais. Mas há uma relação de pai e filho que há orientações claras para que essa relação aconteça de uma maneira saudável. Nesses ambientes também. então, Vladimir está colocando que por vezes há uma inversão ou há um conflito onde eu quero ser tratado como igual e tudo igual é como se eu também fosse o chefe naquele ambiente, como se eu pudesse dar ordens, como se eu pudesse simplesmente escolher esse aqui eu não quero fazer, isso aqui eu vou fazer. Tudo bem, eu posso fazer porque nós somos iguais. Não. Há hierarquias e há regras que precisam e que regem esses relacionamentos que precisam ser respeitadas. Que tipo de outro conflito que pode acontecer nesses ambientes de relacionamentos. Então, vamos lá. O Fernando está falando. Ok. Então, falar para o pessoal ouvi aí atrás. O Fernando está falando do perigo do mau testemunho que acontece nesses ambientes. Mau testemunho. para o chefe como cristão nós precisamos ser um bom testemunho para o meu irmão em Cristo e o mau testemunho para os outros que podem fazer parte daquele grupo empresarial, daquele escritório, daquele consultório que não são cristãos e que estão vendo aquela relação como está sendo estabelecida. Então, há muitas vezes a incompetência ou não só a incompetência mas o desleixo no tipo de trabalho que é oferecido. Você pode fazer algo e deve fazer algo com excelência mas faz de qualquer jeito porque o seu chefe é crente e ele vai ser bonzinho com você vai te tratar com todo respeito com cuidado. Então, o Fernando está mencionando exatamente é um tipo de conflito que não só pode acontecer mas ele já experimentou isso pessoalmente de funcionário que foi um péssimo testemunho pela qualidade do trabalho que era oferecido inclusive para pessoas não cristãs ali. Ok. Excelente. Algum outro exemplo de tipo de relação que pode ser conflituosa nesse contexto. Ok. Então, relações extremamente conflituosas que por vezes há brigas constantes abusam dessa ideia de que o respeito mútuo vai ter que acontecer é quase que uma imposição. Isso, ou seja, a luta colocando muitas vezes é uma insubmissão sabida e escolhida sabe o que está fazendo e muitas vezes se vale de princípios cristãos para justificar ou para se apoiar de alguma maneira e continuar fazendo o seu trabalho de qualquer jeito. Gente, isso aqui é em qualquer ambiente. Vários outros de vocês no ambiente de escola, universidade, consultório, casa quando tem alguém trabalhando com você isso vai ter gente que não respeita o horário chega atrasado abusa pede aumento a todo momento querendo supervalorizar o seu trabalho porque vai tentar justificar que o patrão não está sendo justo tem de tudo assim como tem também o patrão que trata da maneira inadequada que Paulo também trata ele trata essa questão aqui mas o fato é que ele está falando um alerta não é porque o seu senhor ou o seu patrão é crente que você vai ter por ele menos respeito ele vai falar tanto quanto e ele não fala isso aqui mas vamos lá se for a gente vai ter um respeito mais intenso ainda por falar poxa meu irmão em Cristo graças a Deus pelo privilégio que eu tenho de ter alguém em Cristo que está aqui não só me ajudando na minha vida em termos de trabalho mas alguém que pode edificar a minha vida então que a chamada de atenção não é só uma bronca muitas vezes é um tom de exortação e é assim que a gente tem que olhar mesmo então está aqui o alerta que Paulo traz e quando ele fala quem cometer injustiça receberá de volta injustiça vamos lembrar aqui de Gálatas capítulo 6 quando Paulo diz não se deixe enganar de Deus não se zomba pois o que o homem semear isso também colherá tem desdobramentos tem resultados se eu sou um mau funcionário se eu sou desrespeitoso com alguém com as pessoas gente vai ter o fruto ali na frente ou eu vou perder o emprego ou de alguma maneira o grupo de trabalho vai acabar tendo algumas restrições em termos de relacionamento comigo ou eu não seria o tipo de funcionário que o outro recomenda com tranquilidade para outros vai ter isso é até a prestação de serviço se eu sou um prestador de serviço vamos lá faço manutenção de máquinas entre várias prestações de serviço que tem se a qualidade do serviço não é boa não adianta achar que porque é irmão em Cristo que vai sair te indicando não é correto nem para quem indica então seja excelente que a marca do seu trabalho seja excelência independente do que você faz não para ser recomendado lembra ser recomendado pode ser o resultado mas é porque você teme ao Senhor está claro isso aqui ok então caminhamos um pouco mais tenha como referência aqui também primeiro a Pedro 2 observe escravos sujeitem-se aos seus senhores com todo o respeito não apenas aos bons agora ele não está falando só dos crentes ele está falando não apenas aos bons e amáveis aí o Deus gosta de complicar as coisas né mas ele está falando mas também aos maus não está falando padrão aqui de ser crente ou não mais Pedro está falando olha porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus alguém suporte aflições sofrendo injustamente opa sofrer injustamente isso é importante entendermos também não que eu vou falar assim você mereceu mas me parece que ele está falando às vezes a gente sofre justamente você deu uma pisada na bola levou aquela caracada ou perdeu o emprego porque você fez o que não poderia ser feito você está sofrendo estou estou pagando um preço por aquilo que eu semei mas ele está falando há pessoas que sofrem injustamente a gente tinha uma colega de trabalho boa parte de vocês conhece ela brincava né trabalhava aqui no escritório com a gente ela falava eu vou conversar com meu pastor porque eu estou sofrendo perseguição porque eu sou cristã aqui no meu ambiente de trabalho ela brincava com a gente mas gente era uma brincadeira dela mas eu não tenho dúvida que alguns de vocês sofrem perseguições no ambiente de trabalho por serem cristãos você vai tratar esse chefe carrasco perseguidor com todo respeito com todo amor porque convém aqueles que são filhos de Deus porque é louvável e por motivo de consciência da sua relação com Deus você vai você pode não querer mais trabalhar ali mas enquanto você estiver ali trate com respeito sem aquela história de eu vou fazer o meu trabalho mal feito para eu ser mandado embora e usufruir dos meus direitos isso não pode existir no nosso vocabulário nem na nosso pensamento estou falando não pode porque existe não eu quero usufruir dos meus 40% de uma demissão sem justa causa e do meu seguro desemprego percebe a mentalidade não é uma mentalidade de cristão é uma mentalidade de querer usufruir de um direito que você não tem você provocou aquela situação então faça com excelência sempre sempre e sempre estou pensando só em questões práticas ok que podem realmente acontecer no nosso contexto aqui e olha o padrão que ele estabelece no versículo 20 mais uma vez Pedro falando pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal ou seja você está sendo açoitado pensando na relação servo e escravo porque alguma coisa errada você fez mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem isso é louvável diante de Deus para isso vocês foram chamados pois também Cristo sofreu no lugar de vocês deixando-lhes o exemplo para que sigam seus passos e aí ele começa a descrever ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca e aí ele vai falando das injúrias que ele sofreu injustamente então a orientação para nós é se tiver de sofrer sofra mas não desrespeite se tiver de pedir demissão peça mas não desrespeite coloque-se diante de Deus sempre ore pelo seu chefe ore pelo seu supervisor ore pelo patrão ore por eles e eu acredito que o exercício contrário a gente pode fazer também quando agora ele entra nessa relação senhores com seus servos se há um funcionário rebelde se há um funcionário em submisso se há um funcionário que tem feito trabalho mal feito se for irmão em Cristo chega para ele mesmo se não for chega para ele exponha a situação dê uma oportunidade de melhora direciona ore por eles e vamos ver o que Deus pode fazer certamente a gente por vezes vai ser surpreendido mas ele diz agora senhores deem aos seus escravos o que é justo e direito sabendo que vocês também tem o senhor no céu então ou seja essa relação também patrões e senhores a referência é o senhor que nós temos no céu e ele fala dê a eles o que é justo e direito nada de querer o melhor funcionário pelo melhor funcionário pelo menor trabalho colocar um horário que escraviza realmente os funcionários porque ele tem que entregar a qualquer custo a custo de sacrificar a família sacrificar filhos sacrificar esposa escuta tem um padrão que Deus estabeleceu para você e você pode replicar isso para os seus funcionários sendo ele crente ou não então cuidado com os padrões aquilo que você impõe para aqueles que trabalham com você eu vejo lá no condomínio ele mexe rola as conversas que hora que chega a funcionária que trabalha com você chega a tal hora e já quer ir embora a tal hora eu acho isso não sei o que lá quantos que você paga pode se conversar sobre os padrões mas é o cuidado como que a gente entra nessas conversas eu estou olhando para o outro o que eu estou querendo eu quero a funcionária que passa a maior parte do tempo na minha casa que dê conta de sei lá quantos metros quadrados tem a sua casa no menor tempo e ganha o mesmo salário daquela que limpa um apartamento de 70 metros quadrados passa o dia inteiro que ela faz com tranquilidade você quer pagar a mesma coisa porque ela passa oito horas na casa do outro percebe? são mais uma vez referências que muitas vezes nós estabelecemos e queremos impor sobre os outros cuidado com esse tipo de relação é a mentalidade de fora tentando formatar moldar a nossa mentalidade como aquele que tem alguém trabalhando para nós mesmos então deem aos seus servos o que é justo o que é direito dele ok? coloquei Efésios 6,9 que também trabalha um pouco com essa questão vocês senhores tratem seus servos da mesma forma não os ameacem uma vez que vocês sabem que o senhor deles e de vocês está no céu e ele não faz diferença entre as pessoas ou seja mais uma vez o padrão e a referência de que o senhor não faz acepção ele não está olhando para aquela posição mas ele está olhando para a pessoa para aquilo que está sendo feito como está sendo feito ok? e aí voltando ao princípio dessas relações só para a gente fechar essas relações aqui tudo o que vocês fizerem seja em palavra ou ação façam no nome do senhor Jesus dando por meio dele graças a Deus pai tudo o que vocês fizerem façam de todo o coração como para o senhor e não aos homens seja como chefe seja como senhor seja como marido seja como esposa seja como pai seja como filho tudo em palavra e em ação para o senhor tem um livro chamado como as pessoas mudam um livro muito bom vale a pena você ler uma das frases que eu gosto e me deparei com essa frase essa semana aqui novamente ele diz uma aproximação comportamental a mudança ela é ilusória porque ignora a necessidade de Cristo e de seu poder para mudar primeiramente o coração e depois o comportamento está bem relacionado com duas citações que eu fiz anteriormente e com esse contexto de Colossenses a maneira como Paulo está falando olha o meu coração precisa ser trabalhado e aqui ele traz a presença de Cristo que é o centro realmente a presença de Cristo a ação dele na nossa vida não pode ser ignorada para que as mudanças aconteçam em momento algum porque é dali que vem o poder para que o meu coração seja mudado e essa mudança de fato seja efetiva na minha vida então considere isso aí também no seu processo de lutar contra os pecados e as fraquezas do dia a dia e aí a gente caminha agora um pouco mais no versículo 4 e Paulo retoma aqui o assunto oração perceba que alguns assuntos permeiam o início e fim da carta de Paulo e agora ele fala o seguinte dediquem-se a oração estejam alertas e sejam agradecidos ao mesmo tempo orem também por nós para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual eu estou preso orem para que eu possa manifestá-lo abertamente como me cumpre fazê-lo sejam sábios no procedimento para com os de fora aproveitem ao máximo todas as oportunidades o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal para que saibam como responder a cada um e eu vou pegar aqui por partes mais uma vez como eu tenho feito primeiro esse trecho Paulo diz dediquem-se a oração observe Paulo olhamos lá atrás a sua marca não é como aquele que simplesmente fala sobre oração mas é aquele que vive oração e agora ele está falando olha dediquem-se ele exorta a igreja ele exorta os irmãos a orarem ele ora por aqueles irmãos e agora ele está chamando mais uma vez fechando a sua carta dediquem-se a oração daí a gente percebe essa proposta de dedicação a oração aqui em atos em romanos em atos a gente percebe que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos aqueles irmãos da igreja primitiva se dedicavam ao ensino dos apóstolos a comunhão a partir do pão e as orações havia um dedicar-se não era simplesmente um elemento da nossa relação com Deus que está ali simplesmente para quando eu precisar estiverem apuros ele está falando havia uma dedicação em oração romanos 12 versículo 12 alegrem-se na esperança sejam pacientes na tribulação perseverem na oração então eu vou me dedicar eu vou perseverar assim como eu persevero em algo que eu quero muito que eu sonho com aquilo ele está falando eu persevero na vida de oração eu preciso perseverar na vida de oração insistir persistir mesmo que não seja algo que flui naturalmente no meu coração mas eu tenho que colocar na minha mente e muitas vezes colocar lembretes orar por isso orar por aquilo orar, orar, orar para perseverarmos senão vai ficar no esquecimento vai ser aquela prática de momento de aflição que eu recorro à oração mas ele diz ainda dedique-se à oração estejam alertas aí essa ideia aparece mesma ideia aparece aqui quando a gente olha Marcos capítulo 14 vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação quando Jesus chama os discípulos para orarem com ele e orarem por ele ele volta eles estão dormindo e ele dá um alerta escuta vigiem orem para que vocês não caem as tentações elas vão acontecer o tempo todo mas ele está falando esteja em estado de alerta para que você não caia as ferramentas estão à nossa disposição esteja alerta e faça o bom uso das mesmas depois sejam sóbrios e vigiem a mesma ideia aqui desse vigiar por que? porque o diabo inimigo de vocês anda em derredor como leão rugindo e procurando a quem possa devorar então naquele contexto Paulo está falando dedique-se à oração e estejam alertas esses falsos mestres estão rondando vocês essas interferências dos relacionamentos estão rondando os relacionamentos de vocês o caminhar de vocês o andar com Deus o tempo todo tem pedras no meio do caminho para que vocês tropecem caiam e muitas vezes sejam tentados a desistir da caminhada então por isso sejam sóbrios e vigiem o tempo todo deixa eu concluir essa ideia e depois a gente libera com os 10 minutos de intervalo que a gente tem tá bom? e mais uma vez Paulo volta na ideia percebe? sejam agradecidos independente das circunstâncias que você está vivendo seja agradecido independente do sofrimento seja agradecido e se estiver alegre conquistas, vitórias seja agradecido deem graças em todas as circunstâncias porque essa é a vontade de Deus e então vem o pedido que Paulo faz eu só quero ler com vocês e a gente vai para o intervalo observe primeiro Paulo está numa condição de prisioneiro ele está sofrendo injustamente aguardando o julgamento ou partilhando já de algum nível de julgamento que ele já tinha tido ali se você estivesse nessa situação o que que você pediria ou qual seria o motivo da sua oração? se você fosse escrever ali uma cartinha pedindo oração para o seu irmão em fé na fé ou para a igreja Batista Fonte qual seria o seu pedido de oração? seria o natural seria o natural mas observe Paulo diz ao mesmo tempo orem também por nós para que Deus abra uma porta para a mensagem a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual eu estou preso orem para que eu possa manifestá-lo abertamente como me cumpre fazê-lo tem algum sinal dessa oração de alivrir meu sofrimento me tira dessa cadeia faz justiça na minha vida porque eu estou sendo injustiçado não que não possamos orar por isso meus irmãos podemos orar eu só estou querendo que a gente possa aprender com essa vida de Paulo com essa experiência dele tem momento que realmente a gente vai orar e falar Deus me tira desse lugar está sendo difícil não tem problema derrama seu coração mas nesse momento Paulo está falando Deus ore meus irmãos para que Deus me abra uma porta não é a porta da cela para eu sair desesperadamente aqui não ele está falando para que abra uma porta para a nossa mensagem ainda assim a preocupação dele estava sendo com a proclamação do evangelho com honrar o nome de Cristo com honrar a missão que foi dada a ele essa é a preocupação de Paulo esses textos eles mostram alguns exemplos de orações ou de momentos em que Deus abre a porta não vou ler os textos deixa tem aqui na lateral para você você pode usar em casa e ler são exemplos onde Deus abriu alguma porta como resultado de oração uma porta para a proclamação são portas sendo abertas por Deus você pode orar por isso mas nesse momento Paulo está pedindo uma porta para que a mensagem seja proclamada essa é a proposta esse é o objetivo dele para que possamos proclamar o mistério de Cristo lembra que era uma das questões que aquela igreja estava sendo exposta e estimulada busquem um mistério que é um mistério diferente que todo aquele gnosticismo poderia oferecer e todas as demais heresias e que ele fala esse mistério é Cristo Colossenses capítulo 1 versículo 26 e 27 Paulo enfatizou isso e agora ele está falando para que eu proclame esse mistério que é Cristo pelo qual eu estou preso e ele deixa claro eu estou preso por causa do nome dele isso ele olha como privilégio como bênção mas ele fala ainda orem para que eu possa manifestá-lo abertamente alguns podem pegar o abertamente e interpretar como abertamente é estando livre fora da prisão não necessariamente o abertamente é sem barreiras para que eu proclame na cela ou para que essa carta chegue às pessoas livre dos preconceitos livre de todos os desafios que por vezes estavam envolvidos nessa proclamação essa é a oração que Paulo faz e a última pergunta eu fecho isso aqui a gente vai para o café qual é a sua expectativa quando você ora qual é a expectativa da igreja quando a igreja é envolvida em oração qual é a sua expectativa de que seja atendida de que seja ouvida eu acredito que sim senão você nem pediria alguns até pedem porque está orando num grupo pediram para orar e vai orar mas não tem essa expectativa enfim acontece mas observe eu gosto de ver esse texto porque eu acho curioso atos capítulo 12 Pedro estava preso nesse contexto o versículo 5 ele mostra isso aqui Pedro então ficou detido na prisão mas a igreja orava intensamente por ele vocês lembram desse contexto o que acontece ali vocês lembram a igreja está orando eles são libertos e aí observe e então Pedro caiu em si e disse agora eu sei sem nenhuma dúvida que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava e percebendo isso ele se dirigiu a casa de Maria mãe de João também chamado Marcos onde muita gente se havia reunido e estava fazendo o que por ele então ele vai lá aqueles irmãos estão lá orando para Paulo ser liberto e ao reconhecer e Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada coitadinha chamada Rod veio atender e ao reconhecer a voz de Pedro tomada de alegria ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou Pedro está à porta e eles porém lhe disseram você está fora de si insistindo ela em afirmar que era Pedro disseram-lhe deve ser o anjo dele mas Pedro continuou batendo e quando abriu a porta e o viram ficaram perplexos olha só o que você espera quando você ora e o que você faz quando a sua oração é atendida talvez você permanece incrédulo talvez você nem percebeu que Deus respondeu e passa como um coração ingrato e incrédulo porque você orou achando que Deus não ia responder você orou nem esperando que Deus atendesse talvez semelhante a que aquela igreja estava orando insistentemente e uma pessoa teve fé que ela ouviu a voz e falou é Pedro e ficou feliz e ficou alegre e quando o irmão mostra um pouquinho mais ele é você está ouvindo coisas você está vendo coisa põe pé no chão deixa de ser ingênua opa alguém de fé alguém de fé então que ao orarmos que ao colocarmos nossos corações diante de Deus seja qual for o motivo sofrimento ou não por um milagre ou não Deus pode fazer esses milagres estejamos atentos às respostas de Deus seja sim ou não para que não tenhamos atitudes de rebeldia ou atitudes de simplesmente ignorarmos a bênção recebida tá bom vamos para o nosso intervalo depois a gente volta além de fechar com a pergunta qual é a sua expectativa quando você ora deixa eu reforçar deixa eu reforçar com vocês algumas iniciativas vá voltando aqui para o seu lugar algumas iniciativas que a própria igreja tem tomado que pode te ajudar no seu processo de perseverar em oração de praticar a oração além do seu tempo pessoal então eu coloquei alguma relação estava falando com a Lio aqui no intervalo fizemos uma relaçãozinha além de colocar o seu tempo pessoal então algumas iniciativas se você não participa vale a pena participar mas eu acredito que no mínimo uma delas você deve participar se não participa você é muito rebelde vamos lá momento de oração nos cultos se você não participa dessa é rebeldia total tá lá orando vamos parar vamos orar são compartilhados momentos mas não só lembrar mas é como eu me porto diante desses momentos como eu me envolvo com esses momentos de oração se fica só ali se eu levo durante a semana para minha casa se eu oro em outros momentos pelos motivos que são compartilhados há um instagram do ministério de oração que você também pode começar a seguir e participar orar pelos pedidos que são compartilhados pelas pessoas que muitas vezes são mencionadas ali há salas opa faltou um S aqui tá deixa eu corrigir vai salas virtuais de oração que acontecem geralmente às sete e meia no site tem as informações sete horas né Lio sete horas obrigado então são alguns dos pastores não só os pastores que participam é um horário que eu não consigo participar ainda mas eu sei que o Nathanael participa o Fernando participa o Oswaldo participa então e não só os pastores não é só porque tem um pastor participando também só estou mencionando do que acontece a própria Lio é envolvida você pode participar mesmo dirigindo você conecta você entra lá nessa sala de oração para que você também usufrua e participe desse momento a sala de oração pós culto não é só para visitante para a igreja tem um grupo de whatsapp de intercessores onde motivos são compartilhados sempre que chegam para o ministério eles são compartilhados para que as pessoas possam orar por aqueles motivos o motivo mais recente que nós temos orado é pela Clibeli e a filhinha Fernanda alguns de vocês tem acompanhado a experiência de vida que elas estão passando nesse momento e eles estão passando como família não só as duas está aí o número que você pode fazer parte do grupo também e além disso seu tempo pessoal de oração e aí eu já aproveito para dois avisos importantes aqui primeiro é que semana que vem ou seja a Fábio tem mais um domingo o que vai ter domingo que vem não acabou o bimestre ainda é o domingo especial de oração sempre que nós temos nove domingos durante o bimestre a gente usa o último domingo em parceria como ministério de oração e algo que a gente tem conversado há um bom tempo as classes vêm numa participação muito legal aí quando sabem que é o domingo de oração há uma queda impressionante eu não sei exatamente o motivo você sabe se você não vem você sabe tá então é um estímulo para nós a gente tem aprendido a gente tem se estimulado a isso não vou passar a lista de presença semana que vem fica tranquilo mas seria muito bom ter você aqui seria um privilégio grande tá então vai começar às nove e meia vai começar com o nosso café depois a gente vai ter os motivos de oração pela nova série que vai começar que se intitula Enraizados tá bom então coloque isso aí na sua agenda como processo tô aqui vou continuar vindo não vou deixar de vir só porque é oração e vou muito pelo contrário vou chamar mais gente para vir porque é um tempo de oração tá bom então espero encontrar com você aqui traga a sua contribuição o seu cafezinho para esse momento vai ser um tempo realmente especial e o meu segundo aviso se eu esquecer isso o coordenador de escola bíblica me pega as avaliações tá enquanto a gente tá conversando aqui você tira uma folha um lápis copia pode fazer enquanto a gente tá conversando não tem problema não me atrapalha desde que também não te atrapalhe você não deixa para o final tá se você tem dificuldade com papel mas papel lápis tá aqui gente de repente não chegou até você tá o formato online também você pode acessar o QR Code e fazer do jeito que for mais prático para você desde que você faça tá bom então se você prefere papel pega e ao terminar pode deixar o papel e o lápis na sua cadeira que a gente passa recolhendo tá bom partindo para os 30 minutos finais que nós temos aqui os momentos finais da carta de Paulo aos Colossenses ele vem agora com alguns conselhos que eu estou chamando aqui conselhos de um homem experiente Paulo já está aqui velhinho está com a caminhada com Cristo fantástica com a bagagem de vida com Deus acho que eu posso usar o termo aqui no bom sentido invejável que há uma inveja boa né mas no mínimo alguém que quer referência para a gente ele diz sejam sábios no procedimento para com os de fora aproveitem ao máximo todas as oportunidades e o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal para que saibam como responder a cada um tá três conselhos que eu estou colocando aqui para sermos estimulados tá aí esse primeiro é sejam sábios no procedimento para com os de fora mais uma vez uma ênfase para nossa relação com aqueles que não são cristãos tá aí está falando tenha sabedoria como muitas vezes a gente falta isso né o jeito que a gente fala o jeito que a gente trata às vezes um conselho que dá tem crente que dá conselho pior que pagão tá na relação de pais e filhos na relação do marido com a mulher e na relação do momento de lazer escuta como que você tem agido diante daqueles que são de fora que tipo de testemunho que tipo de fala que tipo de ação você tem se prestado a esse relacionamento tá lembra Mateus capítulo desculpa primeiro Timóteo 3 versículo 7 também está falando ali do de um padrão de conduta né também deve ter boa reputação perante os de fora para que não caia em descrédito nem se lada do diabo é uma referência não só pra líderes mas é pra todos nós tenha uma boa reputação pra com aqueles que são de fora você se preocupa com isso? você tem zelo por isso? né a maneira como os outros estão vendo a sua vida ouvindo as suas falas como que ele olha? ele olha pra alguém como realmente puxa esse cara é diferente ele é crente de verdade vamos ao termo ele é crente de verdade ele cheira vamos lá né cheira algo diferente e que privilégio a gente ouvir isso e se eu for tratado mal por isso que seja tá mas é o testemunho pra com os de fora né quando alguém te oferta algo que não é honesto quando alguém te oferta algo que vai vai prejudicar alguém como que você age diante disso é o bom testemunho pra com os de fora como eu procedo pra com os de fora com sabedoria ou como um nécio um tolo como um pagão tá lembra lá Mateus 5 né eu tenho que a luz de Cristo que tá aqui tem que brilhar tem que brilhar o tempo todo pra que as pessoas vejam tá lembre-se disso e aí segundo conselho que ele fala aproveitem ao máximo cada oportunidade e é não só quando a oportunidade cai o termo usado aqui ele traz a ideia de a oportunidade muitas vezes está diante de nós e nós não aproveitamos mas tem que haver também essa ação iniciativa de correr e cavar oportunidades tá não é só esperar passivamente que uma oportunidade venha mas observe aí 1 Coríntios 9 quando Paulo diz porque embora seja livre de todos eu fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas tornei-me tudo para com todos para que de alguma forma ou para de alguma forma salvar alguns então Paulo ele tá falando olha eu estou aproveitando as oportunidades não são simplesmente oportunidades que me farão bem tá falando de oportunidade de proclamação de um modo especial tá e por ver surgem outras oportunidades que são preciosas na nossa vida nas nossas relações que podem ser aproveitadas mas o que ele tá enfatizando aqui aproveita essas oportunidades de fazer diferença na vida de alguém de um modo especial de proclamar o evangelho tá não é atoa que ele também fala ao seu falar seja sempre agradável temperado com sal para que saibam como responder a cada um né e eu ligo com Lucas a capítulo desculpa com Efésios capítulo 4 29 e os outros dois textos paralelos também aqui nenhuma palavra torpe saia da sua boca mas apenas aquela que for útil para edificar os outros conforme a necessidade para que conceda graça aos que a ouvem ou pegando o que Pedro fala né antes santifique a Cristo como o Senhor estejam sempre preparados para responder a qualquer um que pedida razão da esperança que há em você então ele tá falando olha seja sábio no seu falar em colocar as argumentações em colocar o evangelho de uma maneira clara sabendo que é o Senhor quem age é o Senhor quem abre os olhos seja sábio que o seu falar seja agradável temperado com sal em qualquer conversa de um modo especial quando você estiver proclamando e compartilhando do evangelho com alguém zele por isso ok sejam sábios e observe aqui e a gente faz uma pequena comparação com o texto que a gente já trabalhou que é tudo que fizerem seja em palavras seja em ação façam em nome do Senhor Jesus dando por ele por meio dele graças aqui nesse texto de Colossenses ele fala sejam sábios no procedimento e que o seu falar seja agradável quando a gente olha aqui embaixo a gente percebe tudo que vocês fizerem seja a sua fala seja o que você faz a gente vai percebendo vários paralelos ao longo da carta de Paulo aos Colossenses ou ao longo da carta de Paulo aos Colossenses ou outra carta paralela que a gente pode observar e aí eu entro na parte final que são os relacionamentos e as suas marcas os relacionamentos de Paulo e algumas dessas marcas eu sei que a gente está entrando na reta final e talvez tenho vários detalhes que a gente não abordou não dá para abordar todos os detalhes realmente e nem é essa a nossa proposta aqui é estimular você a um desejo de conhecer mais e explorar mais então aquilo que ficou para trás fica à vontade para vir perguntar escrever mas corra atrás vá atrás de informações relacionamentos e suas marcas observe Paulo falando agora Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito ele é um irmão amado ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco e para que ele fortaleça os seus corações ele irá com onésimo fiel e amado irmão que é um de vocês eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui Aristarco meu companheiro de prisão envia-lhes saudações bem como Marcos primo de Barnabé vocês receberam instruções a respeito de Marcos e se ele for visitá-los recebam-no Jesus chamado justo também envia saudações estes são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus eles têm sido uma fonte de ânimo para mim e ele continua Epáfras que é um de vocês e servo de Cristo Jesus Epáfras é mencionado no início do capítulo do capítulo primeiro envia saudações ele está sempre batalhando por vocês em oração para que como pessoas maduras e plenamente convictas continuem firmes em toda vontade de Deus dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis Lucas o médico amado e Demas envia saudações saúdem os irmãos de Laodiceia bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa e depois que essa carta for lida entre vocês façam também que ela seja lida na igreja dos Laodicenses e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia e digam a Arquipo cuidem ou cuide em cumprir o ministério que você recebeu o Senhor olha que legal perceber isso além dos relacionamentos com a igreja como comunidade Paulo deixa claro que há nomes de pessoas que de alguma maneira tem um relacionamento algumas marcas do relacionamento ou que ele admira ou que ele recomenda ou que ele está mostrando olha há um relacionamento próximo com alguém não é só um relacionamento não sei se eu posso usar exatamente o termo superficial mas quando você tem um grande número de só comunidade você tende a ter vários relacionamentos que ficam nessa superfície mas nós precisamos de relacionamentos nos quais nós nos aprofundamos um pouco mais com pessoas com quem nós nos relacionamos de uma maneira mais íntima a quem nós conhecemos e permitimos nos conhecer um pouco mais é extremamente importante isso e a gente percebe algumas dessas pessoas presentes aqui seja porque foram companheiros de prisão companheiros de ministério mas Paulo vai falando alguns nomes eu destaquei o que Paulo fala de cada um deles mas vamos lá quem são as pessoas que ele fala aqui então está aqui a lista dos nomes Tíquico Onésimo ora alguns deles aparecem em outras cartas Aristarco Marcos Jesus Epáfras Lucas Demas Ninfa e o último que ele menciona aqui Arquipo além da igreja de Laodiceia que ele menciona aqui a igreja aos irmãos de Herápolis então ele menciona um grupo maior mas ele menciona nomes específicos e observe que interessante o que ele fala de alguns deles um pouco mais do que outros dá um destaque aqui de três pelo menos que ele chama aqui que são os únicos da circuncisão que são cooperadores ele chama e ele diz que eles são fonte de ânimo ou seja provavelmente são judeus aqui ele está falando olha esses são fonte de ânimo para mim mas não só esse mas vamos lá de Tíquico ele diz irmão amado ministro fiel cooperador alguém capaz de fortalecer os corações e mais uma vez eu gosto também desse jeito que ele fala não era alguém que só tinha um bom discurso uma boa lábia ele está falando alguém que é capaz de fortalecer o coração e tem hora que é tudo que a gente precisa alguém para desculpa animar ou fortalecer os nossos corações e ele está falando eu tenho alguém que faz isso comigo Tíquico é um desses caras é esse que é capaz de fortalecer não só o meu mas o de vocês também ele é chamado de ministro fiel de cooperador conserva alguém que é servo comigo nessa caminhada e aí vem o abençoado inútil que se tornou útil Onésimo ele fala é fiel é um amado irmão e aí percebe é um de vocês é um igual tão servo quanto você esse é o cara que é Onésimo que tem uma função aqui de ir com o Tíquico cumprindo uma missão temos Aristarco que ele chama só de companheiro de prisão Marcos o companheiro de prisão Marcos aqui é o primo de Barnabé aquele que ora foi pivô de conflito entre Paulo e Barnabé e que ora foi rejeitado numa missão com Paulo Marcos não vai e agora ele está falando ele é um companheiro de prisão alguém que visitaria a igreja está sendo recomendado aquele que ora Paulo não quis que fosse com ele agora ele está recomendando que seja recebido então interessante há momentos que a gente vai ter algum conflito nos nossos relacionamentos vão fazer parte mas e aí fica só no conflito é resolvido não é resolvido Marcos teve a benção de ter um Barnabé caminhando com ele ensinando trabalhando com ele nesse processo todo para que ele chegasse a um amadurecimento ao ponto também de agora Paulo falar é alguém que eu recomendo é alguém com quem eu partilho o ministério então temos aqui Marcos Jesus é chamado de justo não tem muitas informações sobre ele em si ele apenas envia saudações mas é alguém que ele faz uma menção Epáfras é um de dentro ou seja é da igreja lá de Colossenses servo de Cristo batalhador em oração dedicado o que mais que a gente falou sobre Epáfras lá no início você lembra? provavelmente aquele que evangelizou aqueles irmãos que levou o evangelho que ele ouviu de Paulo então ele tinha uma função de liderança nessa igreja mas Paulo está falando olha ele é um servo e quando ele fala aqui de batalhador em oração ele está usando a mesma ideia que ele usou para ele quando ele fala que eu batalho eu persevero por vocês e volta a oração a tona mais uma vez ele está falando não só eu mas os meus companheiros também oram são envolvidos nesse ministério e na prática da oração aí então ele fala também de Lucas médico amado envia saudações Marcos e Lucas aqui nós temos o evangelho escrito por cada um deles aqui também Demas envia saudações basicamente o que ele fala o que mais que a gente sabe sobre esse Demas apostator é alguém que em algum momento caminhou com Paulo compartilhou do evangelho com Paulo serviu com Paulo seja por influência dessas falsas heresias da igreja de Colossos ou em algum outro contexto em outro momento da vida dele ele simplesmente abandona isso você vai encontrar lá em 2 Timóteo 4.10 Paulo fala procure vir logo ao meu encontro pois Demas amando este mundo abandonou-me e foi para Tessalônica olha que interessante alguém que deixou o seu coração ser envolvido salvo ou não é outra discussão mas é alguém que mesmo tendo ouvido o evangelho mesmo aparentemente tendo entendido ele deixou o seu coração ser conduzido ele fala amando este mundo se alguém ama o mundo se faz inimigo de Deus se eu amo o mundo significa que eu não amo ao meu Senhor alguma coisa está incompatível foi o caso de Demas sobre Ninfa ele menciona que essa irmã é de Laodiceia e ele fala que ela recebe saudações e aparentemente uma igreja se reunia na casa dela então as comunias vão lá não foi a fonte que começou não foi o movimento de G12 que começou está lá as igrejas em células as igrejas nas casas estão ali o grupo que se reunia para um momento de comunhão de oração de estudo da palavra e por fim ele menciona Arquipo incentivando ou é incentivado a cumprir o ministério que receberam do Senhor não tem muita informação talvez alguém que estava receoso de cumprir um chamado de cumprir uma função de responsabilidade assim como ele estimula Timóteo talvez pela idade ou ser muito novo ou não algum receio de assumir a função e ele está falando agora um incentivo um estímulo para ele para que ele cumpra o ministério que ele recebeu do Senhor então percebe uma lista com vários nomes que ele vai mencionando parte dessa lista se você ler Filemon ela se repete pelo menos cinco desses nomes se repete na carta de Paulo a Filemon então reforçando um pouco esses relacionamentos presentes marcando a vida de Paulo por um período não foi algo circunstancial simplesmente e aí eu até coloquei aqui uma pergunta se houvesse uma décima primeira pessoa aqui e essa pessoa fosse você como Paulo te mencionaria que tipo de recomendação ele faria ou que tipo de restrição ele faria considere pare para pensar aí e eu espero realmente que seja puxa Paulo colocaria que sou um servo fiel Paulo diria que eu sou um cooperador de ministério também ou Paulo diria que eu sou alguém que está batalhando para crescer em comunhão com Deus ou de repente Paulo escreveria olha conte com esse irmão porque é alguém que se dedica a oração compartilha porque ele vai orar por você pode dar serviço porque ele vai fazer o que ele falaria sobre você talvez um uma qualidade uma virtude e agradeça a Deus por isso porque não é mérito seu como não é mérito de nenhum desses irmãos aqui não é nosso mérito em momento algum então o que seria escrito sobre você coloque a sua imagenzinha ali e pensa e se você teve dificuldade de pensar em algo fala com Deus Deus trabalha na minha vida trabalha na minha vida não se sinta não pense que é falta de humildade você reconhecer suas virtudes não é pode ser simplesmente uma falsa humildade reconheça se Deus tem te dado algo de bom não é um problema se você tem feito trabalho com excelência não é um problema então lembre-se disso e agora eu quero que você pense de uma maneira diferente imagine agora que você quem está escrevendo essa carta e está fazendo a menção a várias pessoas Paulo citou dez nomes agora eu quero que você pense em três pessoas que de alguma maneira tem contribuído para o seu crescimento quais seriam e o que você escreveria sobre elas é aquele seu parceiro de ministério é aquele seu parceiro de caminhada é aquele seu companheiro de oração é aquele que te exorta é aquele que lê a bíblia com você eventualmente ou regularmente é aquele que eventualmente pergunta tem alguma coisa que eu posso orar por você é alguém que te chama para o culto quando você quer ficar só lá vendo jogo que todo domingo está passando não sei quem é é alguém que de vez em quando está te dando bronca e que você olha meio torto mas pode ser esse que você quer escrever agradecendo considere três pessoas e o que você falaria sobre elas então se você quiser anotar no seu celular se você quiser anotar só na sua cabeça anota mas eu quero deixar uma tarefa de casa a mais Paulo escreveu isso para uma igreja você não precisa escrever para a igreja saber mas é tão bom quando alguém reconhece e fala puxa Fábio obrigado estou falando assim não é que faz bem para o ego não é perceber que você tem sido instrumento tem sido benção na vida das pessoas e não estou falando isso para eu receber de uma maneira alguma esquece mas o que eu quero dizer é que vale a pena você escrever para essas pessoas um pequeno recado eu lembro que tempos atrás quando eu dei Colossenses eu escrevi para três pessoas agradecendo especificamente quero te agradecer porque Deus tem usado você na minha vida assim, assim e assim e uma palavra de estímulo que você continue sendo usado por isso não é para inflar o ego de alguém mas que o seu coração seja cheio de gratidão e que isso transborde que as pessoas também percebam isso que você tem sido benção na vida de alguém aí eu questionaria se você não tem três pessoas mas vamos lá se você tiver uma e se você não tiver nenhuma gente sinal de alerta fogo pegando precisa urgente trabalhar isso lembra lá com aqueles que de coração puro invocam você precisa dessas pessoas fala então começa a falar Deus coloca coloca a gente do meu lado coloca um Paulo coloca um Timóteo coloca um Epáfras coloca um Onésimo e quando a gente pede para colocar não é o que você vai escolher saiba disso de repente Deus vai colocar alguém que é oposto gente um dos meus melhores amigos do seminário a gente conversa até hoje somos opostos somos opostos o que eu não falo ele fala por mim por mais dez o que eu não brigo ele briga por mim mais dez mas é alguém que eu sei com quem eu posso contar e ele sabe que pode contar comigo considere peça isso para Deus e esteja aberto mesmo que seja diferente de você e as vezes são esses que Deus vai usar realmente para trabalhar na nossa vida e aqui eu estou falando de um modo especial irmãos em Cristo você pode ter amigos fora daqui mas como a gente já falou tem um limite ali da influência dessa amizade mas amigos cristãos são essenciais são essenciais lembrar lá de provérbios 17 e 17 em todo tempo amo amigo e na angústia nasce um irmão esse amigo irmão em Cristo faz diferença na nossa vida então se você listou se você não anotou não esquece durante a semana lembra faça isso é uma tarefa boa para você e vai ser gostosa para a vida de comunhão dos seus relacionamentos aí também e a reta final Paulo agora fala Epáfras que é um de vocês servo do Senhor Jesus Cristo envia saudações ele está sempre batalhando por vocês em oração dele deu testemunho já vou pular um pedacinho aqui dele deu testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e Herápolis não sei se vocês lembram na introdução eu trabalhei sobre essas três igrejas de Colossos Laodiceia e Herápolis cidades relativamente próximas e naturalmente pela proximidade viviam conflitos e desafios semelhantes então essas cartas muitas vezes circulavam e era estimulado para que elas também pudessem ler aquilo que passava nas igrejas e aí Paulo fala depois que essa carta for lida entre vocês façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia e aqui é uma pequena discussão que carta é essa escrita para a igreja de Laodiceia nós não temos essa informação pode ter sido uma carta que Paulo escreveu como pode ter tido várias outras cartas que Paulo escreveu e que a gente não tem o registro não tem o acesso soberania de Deus o que nós precisamos nós temos acesso então há especulações que tem essa carta que precisa ser descoberta para que não temos encontro não temos registro disso como também pode ser uma dessas cartas já escritas que circulavam nas igrejas e alguns especulam de que pode ser a carta escrita aos efésicos que circulavam em algumas igrejas não sabemos mas o fato é que Paulo faz simplesmente uma menção que essa carta também deveria ser lida ali naquela igreja assim como todas essas cartas que nós encontramos aqui tem sido lida onde? até hoje entre nós tá então tá aqui era uma prática comum como é ainda hoje tá aí Paulo encerra dizendo eu Paulo escrevo essa saudação de próprio punho mencionamos lá no início testificando teve aqui o amanuense que me ajudou mas eu sou o autor inspirado por Deus nessa carta eu estou trazendo o recado de Deus para essa igreja e que a graça seja com vocês né ou seja ele começa falando da graça ele termina falando da graça né lembra lá opa tá aqui embaixo já Paulo apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus e o irmão Timóteo aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Senhor e do Senhor Jesus Cristo então este é o apóstolo da graça inicia e terminando falando da graça e aí eu faço uma citação aqui de Paul Tripp nesse livro Você Acredita ou Você Acredita ele diz a fé não é apenas algo em que cremos mentalmente mas também algo que molda a nossa maneira de viver essa é a proposta de Colossenses aquela fé elogiada por Paulo fez diferença na vida daquela igreja lembra aqui do elogio temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos ele fala por todo o mundo este evangelho essa fé vai frutificando e crescendo como também ocorre entre vocês e aí faz sentido o título do nosso curso por isso andai nele você tem uma fé você verbaliza essa fé que na sua caminhada essa fé seja percebida portanto assim como você recebeu a Cristo continue a viver nele ou a tradução possível andar nele que ao chegarmos à conclusão do estudo dessa carta que realmente a gente tenha isso em mente não é uma caminhada solitária temos irmãos em Cristo mas mesmo quando nos sentimos ou estamos em um ambiente sozinhos ao Espírito de Deus conosco conduzindo guiando orientando lembrando transformando tudo isso na nossa vida então é uma bênção sermos parte da família de Deus e é uma responsabilidade enorme caminharmos de maneira que agrada a Ele eu quero orar com vocês e os dois minutos que restam eu vou deixar aqui projetado novamente se você não fez você pode acessar via QR Code ou preencher a sua avaliação escrita aí tá bom deixa eu orar com vocês mais uma vez Senhor que privilégio o Senhor nos deu de olharmos para essa carta tão rica ó Deus em termos de doutrina em termos de princípios práticos para a nossa vida cristã em termos de confrontação contra a nossa caminhada o nosso estilo de vida ó Deus de que ao concluirmos esse estudo pai que não fiquemos só no conhecimento na beleza na admiração mas que tudo isso realmente fortaleça a nossa fé encontre guarida no nosso coração e que redunde ó pai em transformações constantes no nosso jeito de pensar no falar no agir nas nossas relações ó Deus o nosso testemunho para com os de fora o nosso testemunho para com os nossos irmãos em Cristo em tudo aquilo que envolve a nossa vida como teu filho pai transforma-nos ó Deus e que realmente possamos viver de uma maneira que honre o Senhor acima de tudo acima da nossa própria vontade da vontade de qualquer outra pessoa que como Paulo fala Deus que tudo aquilo que nós fizermos seja nossas palavras e nossas ações que possamos fazer como para o Senhor cientes da tua presença cientes da tua vontade e não simplesmente para as pessoas ou pelas pessoas ser conosco é o que nós pedimos e te agradecemos desde já amém pai